Dez anos depois da última oportunidade que tivemos de fazer em 2020, é muito bom por esse motivo, é também muito bom ver esta igreja de Cheia e vamos já de seguida dar início ao nosso concerto, este ano ainda mais especial, também por outro motivo, que não é só de ser possível realizá-lo, mas também pela visita dos nossos amigos músicos de Roche à Mulher, em França, que é uma localidade com a qual o Sombras da Hostel tem uma exminação e com a qual fazemos intercâmbios musicais, culturais e esportivos desde 2015 e é justamente por uma pequena atuação do grupo de músicos franceses, executantes de violino e violoncelo, que nos visitam, que vai começar o nosso concerto. Eles trazem um quarteto, que é o quarteto Bancó, que é composto pela professora violoncelo Cristel, pela Jeromim, também exultante de violoncelo, o Cristã, um exultante de violino com 11 anos e a professora Isabel também, enfim. O André, aqui atrás de mim, irá fazer a apresentação do primeiro tema que eles vão tocar, mas aproveito já para chamar o quarteto para subir aqui e peço uma salva de palmas do Leicester. Boa tarde. Numa primeira parte deste concerto, o grupo Bancó vai interpretar duas músicas, de La Vie en Rose e La Vie en Rose. La Vie en Rose, uma canção do amor da cantora e compositora de Edipien, gravada em 1946, com música do seu pianista de bebido. La Vie en Rose é uma canção da cantora francesa Bárbara, lançada nos anos 70. A canção descreve um sonho de Bárbara, no qual ela dorme junto a um lago, até que uma águia negra venha de fogo, perturbando o seu sonho. Bárbara conhece esta águia como sendo alguém muito presente nas suas memórias de infância, sem dizer ao ouvinte desta música qual a pessoa. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Olá, boa tarde. Esta última peça, que está fechada por um quarteto intitula-se Dasa Kant, é uma música da famosa série de videojogos japonesa, Final Fantasy. Foi composta por, não por 10 março, para a 10ª edição do jogo. De seguida, o grupo irá tocar Ondeblu, a nome de Ondeblu, o Homem em Pém. Ondeblu é uma canção interpretada por Cláudio Capel, com letra de Sivani Angolpian e composta por Gepan Pascal Asiami. Foi lançado em 5 de fevereiro de 2016. Nesta canção, o cantor nasci na Itália e boca à vida de um homem sempre. Nesta canção, o cantor nasci na Itália e boca à vida de um homem sempre. Nesta canção, o cantor nasci na Itália e boca à vida de um homem sempre. Nesta canção, o cantor nasci na Itália e boca à vida de um homem sempre. Nesta canção, o cantor nasci na Itália e boca à vida de um homem sempre. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o final da festa, conduzida a obra para o final moduloso. De seguida iremos ter a obra intitulada Cinema Paraíso, que vai ser interpretada pelo solista Alexandre Pabos. É um tema principal do filme com o mesmo nome. De autoria de Hedion Amoricon, conhecido compositor de bandas sonoras, compõe mais de 400 obras para o cinema e televisão, além de mais de 100 obras clássicas. O filme Cinema Paraíso tem uma bonita história em que Salvador, de Vita, é um cineasta bem-sucedido e vive em Roma, e um dia recebe um notícia de detrás de volta às moras de infância, principalmente no Cinema Paraíso, para onde Salvador, então producido como Totó, fugia sempre o dia, depois da missa. Ali enviam os filmes, atrás das cortinas do cinema, que o padre via primeiro para censurar as imagens que possuía um beijo e fazia um companhial preto, o projeccionista. Foi ali que Totó aprendeu a amar o cinema. Aplausos. 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 Amém. 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 Da seguida, vamos passar a apresentar um tema, seu nome tributa Benny Goodman, com o sonista Alessandro Jesus. O clenotista americano Benny Goodman, nasceu em Chicago, é considerado o rei do jazz. Este artista é extraordinário, iniciou uma verdadeira colução no jazz, combinando o seu talento como técnico de música clássica, com o seu amor pelo jazz. Em tributa Benny Goodman, o Levinete lidera a banda, como seria de esperar, o sonista de Levinete, a segundo papel de liderança. Até ao final. O Levinete, a segunda papel de liderança. Amém. 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 Cri ecc. Amém. Amém. A música intitulada Le Corrondes, Le Corrondes, é uma famosa canção francesa, de 1822, composta pelo EF Bachelet, com letra de Jean-Pierre Blanc. Le Corrondes é um hino regional dos minés, norte de França. A canção icónica descreve o hino dos minés franceses, a sua vida, luta e as suas celebrações, integrando também a música e o palpore da região. Antes de chamar o diretor do Centro Musical Municipal de Costa Belier, o Sr. B. Fessenon, a dirigir esta peça, queria só deixar algumas palavras de mais, porque este tema, onde nós tivemos o privilégio de uma pequena obrigação de ir a Rocha assistir aos concertos de Santa Bárbara e Santa Cecília, que ocorrem todos os anos, em Dezembro, posso-vos dizer que houve dois momentos muito emocionantes. Um deles foi quando ouvimos o hino nacional português na igreja, e o segundo foi quando, ao começar esta música que vou ouvir agora, que só tenho pena que nós não o saibamos cantar, porque Miguelismo molesta com um pouco mais pessoas do que esta, porque é um pouco maior, mas é muito parecida, quando eles tocam isto, canta em peso esta canção, porque lhes diz muito, Costa Belier é uma terra de mineiros, foi construída por mineiros, e, apesar das minas já não estarem ativas, a ligação é muito, muito forte. Só estando lá é que se pode sentir. E, antes de passarmos à discussão deste tema, que lhes diz tanto a eles, que tem tanto significado, e a nós, ao ver aquelas pessoas com aquela ligação, com aquela emoção, não podemos deixar de nos arrepiar, vou só perguntar, penso que a Câmara Municipal, não sei se a doutora Mardane está, poderia lhe dar algumas palavras. Estamos a aproximar-nos do fim do concerto, e... 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 Muito boa tarde a todos e a todas. Muito. Obrigada, então, muito, ao Mércio, por me chamar até aqui. E também que foi antes desta música, porque depois, se calhar, não estava em condições de falar, porque eu conheço perfeitamente as palavras do Albano. Ouvir esta música foi único, e por isso estou extremamente emocionada por poder-la ouvir, tocada pela nossa banda, a falar bonita com os amigos. Gostaria apenas de deixar aqui um agradecimento. O nosso presidente, Vítor Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal, não pode estar presente, e pediu-me para deixar alguns agradecimentos. Antes de mais, agradecer ao superior, António Fonias, porque tem sempre a amabilidade de abrir a sua igreja a estes momentos. Muito obrigada pela sua generosidade e carinho, com o qual sempre abraço a música e a cultura na nossa terra. Um agradecimento muito especial à Delegação de Músicos de Rostla Bollier, que vieram a ter connosco. Nós, em 2017, há cinco anos, assinámos um protocolo de geminação entre os nossos municípios, e é muito bom sentir que esta geminação está a dar frutos para todos, como este que acabámos de ouvir. Muito obrigada ao ERB, que dirige o Centro Musical, com o qual a nossa Escola de Música, a nossa Banda Falarmónica, começou. Este projeto de bonito foi pela música, pelos acordes da música, e esta geminação começou. Muito obrigada. E peço-lhe que leve ao presidente Henrique também o nosso abraço fraterno e desejo de um bom ano. E, por último, dizer que é com a enorme satisfação que nós vemos esta Igreja Matriz cada vez mais repleta neste dia de concerto. Dois anos depois é maravilhoso este reencontro com o melhor que nós temos da nossa música, e, por isso, o último agradecimento é mesmo para todos vós. Obrigada pela vossa presença. São vocês este público maravilhoso que faz como valha a pena. Os músicos estão a dizer que é um público que dá sentido ao seu trabalho. E, por isso, muito obrigada a todos os que saíram de casa. Esta plateia hoje mostra bem o que é a nossa comunidade, com várias gerações, com muitas culturas, com uma plateia intercultural, com a terra em que hoje somos. Muito obrigada a todos. Votos do excelente ano novo. E muitos parabéns à nossa Banda Falarmónica de São Brás de Alportel, que é um orgulho para todos nós. Estão cada vez melhores. Eu penso que falo por todos vós que aqui estão. Por isso, eu só pedia para todos eles, e aqui na pessoa do Mestre Albano, um enorme, enorme, enorme aplauso. Continua vocês, são enormes. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 A senhora Dora Santos e os Presidentes Anteus que estão aqui, Presidente de Ferreira, o nosso Presidente Honorário, o Sr. Armando de Ventura, concordam comigo no agradecimento. Em primeiro lugar, à paróquia que abre este excelente espaço, que é a sua igreja, que além do religioso também, é um excelente espaço para conservos, ao município pelo apoio, aos músicos que se prontificaram a ajudar-nos com a sua colaboração hoje neste projeto, muito obrigado, às filarmónicas, nossas amigas do Algarve, que também colaboram conosco nestas situações, e não querendo esquecer por ninguém, este projeto das migrações dos intercâmbios é um responsável, como está cá mais presente, além do ERV, que foi o segundo responsável, sendo que talvez já queremos a terceira parte. O primeiro é o Miguel Dias, que é um são-brasense que habito em França, vive e trabalha, filho do Sr. Joaquim Dias, ao qual peço que for para transmitir ao Miguel um grande abraço, e um agradecimento por ter sido ele um dos motores desta exploração em 2015, e resta-me por fim, agradecer todo o vosso apoio, é um orgulho, é uma satisfação muito grande, ver esta igreja cheia. Vamos então, para a parte final do concerto, com o depoão dirigido pelo meu amigo ERV, e o TSE. Obrigado. 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 É por isso que realmente, enfim, a Igreja gosta que se faça aqui, o Conselho de Bom Ano, de todos os anos também, e só uma pequena mensagem, faleceu há 10 dias o Papa Pinto XVI, no encontro que teve com os homens da arte, quando ele esteve em Lisboa, falando com o cineasta Manuel Bolivar, ele dizia, fazei das vossas vidas, vidas de beleza, tanto que o conceito tão belo, ajude a fazer das nossas vidas, vidas de beleza. Um bom ano para todos. Obrigado. Obrigada. 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 Eu vou dizer ao francês, para os que estão aqui, Benoît XVI, quando ele se encontra em Lisboa, com os homens da arte, ele disse a todos os que estavam lá, Então, façam de seus filhos e filhos de bondade. É realmente um bom conseil e uma boa coisa para o ano que começa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.